Não vou dar muito intervalo não, que a gente, a chuva nos prejudicou um pouco aí no nosso schedule. Então a gente está um pouco atrasado na programação, mas vamos em frente. Esse painel vai falar sobre como as marcas se associam e os caminhos e os porquês de se associarem às suas estratégias de posicionamento ou de promoção com a música eletrônica. E os nossos convidados aqui hoje, na verdade, tem o elo todo dessa história, porque a gente tem aqui representantes de três... Cadê? Falta um. Cadê o Tonico? Está bebendo, está bebendo. É, pois é. Ele trouxe a cerveja. Exatamente, o Tonico só entra no painel se tiver a cerveja dele, Skol. E, porque, na verdade, o Tonico, ele é um produtor... Vamos falar do Tonico quando ele estiver aqui. Mas, representando a Asics, a Onitsuka, que eu descobri que é o sobrenome do fundador. Na verdade, Asics é o nome da marca aqui no Brasil. A Tiger... Falta os microfones, a gente está... Falta um suporte de todos. É, na verdade, a Onitsuka Tiger é a linha Lifestyle dentro do grupo Asics, que é a... A Asics é a parte esportiva, né? É isso. E Asics é uma expressão latino-americana de corpo-são, mente-sano, é isso? É, anima-sana, incorpore-sano, que quer dizer mente-sã, incorpore-são. Então, toda a filosofia trabalhada dentro do esporte... Vamos conectar isso com música eletrônica já, já. Temos o Felipe representando a Adidas. A Adidas é uma marca alemã. Então, quer dizer, a Alemanha, hoje, a gente teve um painel aqui com cinco representantes, enfim, que não necessariamente nasceram na Alemanha, mas residem. Fica à vontade, Tonico Novaes. Então, tem um envolvimento com música muito grande. Felipe, bem-vindo. Obrigado. O Tonico, vou até você, que chegou atrasado. Falei que você estava tomando sua cerveja, que ela não estava aqui. Eu sei. O Tonico fica na outra ponta, literalmente. Ele é um produtor de grandes eventos e, na verdade, esse painel, em um momento, numa conversa lá atrás, que eu tive com o Tonico, ele falou... Tive numa conferência em Chicago, que era o Yeg, que era uma conferência sobre patrocinadores, sobre ativações. Então, era muito rico a troca de experiência entre marcas das mesmas categorias e, ou até de setores distintos, da forma de utilizar os festivais e a música. Então, te agradeço pelo input. A gente está começando esse processo aqui. Temos o Felipe Guiotto, da Ambev. Ambev é uma grande protagonista de toda a história da música eletrônica no Brasil. Tem o case clássico do Skull Beats, que me faz também pensar em festivais como o Team Festival, que nasceram e, depois, por motivos internos, a companhia não foram para frente ou mudaram a estratégia. Então, isso é uma questão da... ...apresentado por uma marca contra os festivais independentes. Hoje, a viabilidade econômica e financeira para se construir um festival... ...mais o mercado consegue se sustentar nesse sentido. Mas, fora os Skull Beats, vem Skull Sensations. Agora, Skull Summer. E, finalmente, o Fusion, que é uma bebida energética. Nosso patrocinador, eu sou um dos organizadores do Rio Music Conference, trabalho na organização do projeto. E, por fim, o Franklin, que, além de um grande amigo, é um heavy user, antes de qualquer coisa, de música eletrônica, de entretenimento noturno. Ele tem uma agência de publicidade e comunicação, que é Movimento. E tem uma startup com a esposa dele, a Carol, que está ali no digital, fazendo um post. Que é a Mana, que vem focada em pesquisa do universo jovem, do universo de música. Então, é o elo dos produtores, dos artistas com as marcas. Eu queria começar passando a palavra ao Felipe Guiotto. E perguntando, porque a gente conversou bastante sobre a plataforma Fusion, que é, na verdade, esse ano fez um trabalho extraordinário. Estamos aqui em dezembro terminando essa história. As pessoas hoje conhecem esse produto. E, dentre N alternativas de esporte ou música sertaneja, por que vocês escolheram música eletrônica? Bom, boa noite, Claudinho. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui podendo falar com vocês. Não tenho pretensão nenhuma de ensinar nada para ninguém. Só passar um pouco a nossa visão e dividir com vocês até, fazer um, não sei qual que é a expectativa, mas é um fluxo de mão dupla e aprender um pouco também com a galera. Assim, qual que é o grande desafio, né? Só para voltar um pouco, para a gente da Ambev, a gente sempre gerenciou muito bem marcas, né? A gente tem 300 marcas na companhia e sempre foi um bom gestor de marcas. Mas se você olha para a história, nos últimos 10 anos, poucas marcas foram criadas na nossa categoria. Às vezes a gente trouxe marcas de fora e conseguiu manter o patamar delas e criar os valores que elas precisavam. A gente tem um desafio, olhamos para a categoria de não-alcoólicos e entendemos que o mercado de energético cresce demais. E você tinha um desafio de entrar nessa categoria de duas formas. Através da compra de um player ou através de um novo produto. E a dificuldade de você lançar um novo produto é que a construção de marca não necessariamente vem na velocidade que talvez um resultado financeiro possa vir por uma ou outra alavanca, ou o número de espectadores num evento. Você pode fazer um evento ser bombástico no primeiro ou no segundo ano, mas a dificuldade de você construir o nome daquele evento demora muito mais tempo. E aí a gente resolveu construir uma própria marca de energético. E logo no começo a gente definiu, a gente precisava encontrar o nosso caminho dentro desse setor que já tem uma marca, que é um exemplo de construção de marca, um dos nossos concorrentes. A Red Bull, que construiu essa categoria no Brasil. Outros grandes players também já estavam trabalhando, que nem o nosso concorrente Coca-Cola, a Petrópolis. Então todo mundo entrando no segmento. E como é que a gente podia se posicionar de uma forma que ajudasse a construir valores para a marca, que é a forma que a gente constrói marca na Ambev. Construindo valores que se assemelham a um determinado grupo de consumidores e aquilo consegue reverberar para o consumidor de uma forma com um elo muito mais forte. Quando a gente foi avaliar o que era interessante para a gente, como a gente podia criar esses valores, a gente foi olhar mesmo isso que você falou. A categoria é praticamente pautada nos esportes radicais e criando valor através de comunicação e de experiência desses esportes radicais. Umas com viés mais para cá, outras com viés para lá. Mas todo mundo... E a gente, quando entendeu o mercado, a gente falava assim, o night out, que é uma ocasião mais de consumo do que de comunicação, era muito grande para o produto. Então o energético é muito consumido à noite, não necessariamente as pessoas utilizam à noite, o universo da noite, que é muito amplo, né? Podia falar de qualquer coisa da noite, para construir marca. E a gente, através de muito estudo, a gente faz um negócio que se chama safári, que a gente vai para a rua, vai para o mercado e conhece o consumidor, e entende o consumidor, começando a entender esse night out, entender se tinham valores na noite que seriam bons para colar em uma marca nova que precisa ser construída. E a música eletrônica tem um potencial gigante de transmitir valores que são muito, muito fortes para o público da música eletrônica e principalmente para as outras pessoas que talvez não curtam tanto a música eletrônica, mas admiram ela. A gente estava discutindo lá fora, batendo um papo com o pessoal, e uma das coisas que eu falei foi o seguinte, a música eletrônica tem tanto para emprestar para uma marca, se você souber utilizar ela, de tantos valores importantes, e ela tem um outro ativo que é muito grande, muito valioso, na minha opinião. Ela tem uma baixíssima rejeição com os amantes de qualquer tipo de música. Quando você fala de... É, fundamentalmente porque ela é uma categoria que se mistura a todo momento. Quando você fala no sertanejo, você fala do axé, você fala... Todo mundo gosta, mas quando você fala do eletrônico... Muitas pessoas têm rejeição a um tipo de música, XYZ, mas o eletrônico tem uma rejeição baixíssima. E se você souber utilizar ela muito bem, você tem muita coisa para emprestar para uma marca. Franklin, é verdade isso? Bom, eu não vou falar da minha opinião, eu vou falar um pouco sobre o que a gente está analisando. A gente, na verdade, é interessante até dar uma contextualizada. A Mana começou a desenvolver um trabalho junto com Tomorrowland, e esse projeto se chama People of Tomorrow. A gente começou exatamente em novembro do ano passado, e a gente fez um trabalho para poder entender o que as pessoas estavam consumindo em termos de experiência, de música, e quem era esse novo público frequentador de festivais no Brasil. Porque uma coisa que eu acho que é muito interessante é que a minha geração não é a mesma geração. O Bolinho, uma vez, até chegou a comentar, ele está ali do lado, eu acho que ele matou bem a charada. Na verdade, eu vejo muitos rostos aqui de pessoas que... ...frequentam festivais e baladas da época dos Call Beats, na época que o Creamfields veio para cá. Mas o público que está frequentando um Tomorrowland hoje é um público que é uma geração 2.0. Ele não é uma versão 1.6, 1.7. E esse público conjuga gêneros com muita facilidade. Ele não se incomoda de ir no pagode, do axé e do eletrônico. Você vê pelo perfil nas fanpages dele, e pelos hábitos mesmo dele de consumo, de música, clubbing ou vida noturna em geral. Então, eu acho que a música eletrônica, sim, ela tem uma capacidade de se adequar a vários outros estilos. Na verdade, quando você... A gente estava vendo aqui falar do Avic, né? A primeira vez que eu ouvi o Avic, eu fiquei surpreso. Eu falei, pô, esse é country. Não, mas isso é eletrônico. Não, mas isso é... O que é isso? E eu acho que a música eletrônica também tem uma outra coisa que é muito bacana, que ela nasce nessa geração pós-internet. Ela nasce nessa coisa internet. Então, ela tem essa coisa de... Eu me lembro que uma vez eu escutei sobre como os produtores da Noruega, da Finlândia, produziam música. Muitas vezes ficavam trancados naquele inverno rigoroso e ficavam sampleando pedaços de música, mandando um para a casa do outro, e eles produziam músicas em casa desses estúdios. Então, se o cara sampleia... E eu ouvi no ano passado no Sonar, o Lindstrom e o Todd Terry tocando um remix da Dona Summer no final da apresentação deles. Então, assim, eu acho que a música eletrônica, de fato, é uma música muito democrática. Felipe, a Adidas tem uma relação gigante com a música desde sempre. Mas, em termos Brasil, assim, o que você destacaria? Como é que é essa atuação? Vem meio top-down, vocês estudam o mercado aqui. E eu fui numa ação de vocês sensacional e deu uma sorte, inclusive, para os homenageados, digamos assim, que foi a Lost in Moment lá no Rio de Janeiro, na véspera. A Adidas é uma marca alemã, o Inner Visions é um grupo alemão, um conjunto alemão, e a Alemanha ganhou no dia seguinte, foi um festão. Mas eu vejo ações muito pontuais. O que vocês fazem assim? Como é que é? Na verdade, se você olhar para o histórico da marca, a relação da Adidas com a música, ela começou não por um movimento, vamos dizer assim, de marca, como uma ação de marketing, mas partiu do outro lado, partiu das pessoas, e no caso de um grupo musical, adotar a marca como um estilo de vida, adotar as peças como uma forma de se expressar. No caso, o hip-hop, com o Runs MC. E, com o passar dos anos e o passar das décadas, outros estilos também foram adotando a marca. Então, acho que, se a gente para para olhar hoje, acho difícil a gente achar uma marca que não queira se associar com a música, seja ela eletrônica, seja o rock, porque, como expressão cultural e muito ligado à cultura jovem, ela é um grande... trazer um grande resultado. Mas, no caso da Adidas, isso partiu não como um movimento de marca, e, a partir disso, começou a virar um grande valor para a própria marca. Então, historicamente, você trouxe como exemplo aqui o Lost No Moment, mas, nos últimos anos, a marca se envolveu com diferentes projetos, em diferentes estilos, mas sempre buscando aquilo que é verdadeiro, aquilo que é único, aquilo que, de fato, tem verdade por trás, e não é apenas o que é famoso, o que está em voga. Então, aqui no Brasil, a gente trabalha com o relacionamento com diversos artistas, não necessariamente como uma plataforma de comunicação de marca, mas sim como uma forma de estar perto das pessoas que, de fato, influenciam e tensionam a cultura do país. Então, seja através da música eletrônica, seja através do hip-hop, seja através do rock, a gente sempre busca estar perto de quem são essas pessoas que, de fato, traduzem dentro da música os mesmos valores que a marca traz na sua história. Ju, essas estratégias se assemelham um pouco à sua estratégia na ASICS? É como eu vejo muito, Nike, Adidas, Converse, são uma marca com multi... Tem acessório, tem roupa, tem calça, tem tênis, tem pulseira, tem de tudo. Mas o que ele mencionou de ter uma... Alguns casos são orgânicos ali do cara que é um ícone de um setor, está usando já ali, vai ser, Opa, esse cara vira ali uma foto no paparazzi, deixa eu pegar esse cara e tratar ele bem. Como é que funciona? É mais ou menos assim também? A ASICS, na verdade, ela é muito mais recente no Brasil, não tem tanta história quanto a Adidas tem, desde o Rundam C, que foi o My Adidas, que foi um boom gigante. Mas ela trata dentro de um lifestyle. E a música é um dos segmentos dentro do lifestyle, assim como a moda, ou assim como a arte. E dentro da música tem também as subsegmentações e a música eletrônica também é dentro de uma delas. Então, eu venho já de EDM faz bastante tempo, gosto, enfim. E a gente conseguiu encontrar no Brasil, como também recente, algumas pessoas que se identificaram com a marca, organicamente, eles é que trouxeram para nós, gostando e... Então, na verdade, foi uma coisa orgânica no sentido de a gente procurar as pessoas nas quais se identificavam conosco, que também a marca se identificava com eles. Então, a gente começou a trabalhar seedings, presenteando para alguns DJs, enfim, que eles acabam sendo aspiracionais para o público mainstream. Então, foi uma estratégia bem offline, não foi para aparecer fazendo propaganda ou... ...de pessoas, assim. Esse foi um movimento mais desse sentido. É, tem um lance que eu acho que é bem incomum, tanto na ASICS quanto na Didas, quanto outras marcas de vestuário, é que são marcas que traduzem lifestyle. E, por natureza, as pessoas compram ou tomam para si determinadas marcas que ajudam elas a expressar seus lifestyles. E à noite é o momento onde elas vão se... Exato. E, por consequência, isso está muito ligado à música. É diferente de uma marca que é de um setor completamente diferente e que quer construir sua marca ou quer construir uma plataforma de relacionamento ou de comunicação a partir da música, que isso vai requerer ou muito esforço ou muito investimento ou simplesmente um caso de sorte, de ter algum link. Por isso que a gente vê em festivais, seja de música eletrônica, seja de rock, qualquer estilo musical, N marcas patrocinando, N marcas querendo participar desse mercado, desse estilo de vida, mas que não necessariamente vão ser coisas prolongadas, são tiros rápidos. E acho que, no lado das marcas de lifestyle, isso tende a ser muito mais orgânico, muito mais real. Legal. Tonico, você, produtor de grandes festivais, o Greenfield Florianópolis, como vocês auto-intitulam, e, de fato, ele é um festival boutique, e, quando se fala de festivais de grandes proporções e ativações de marcas dentro desses eventos, não dá para deixar de mencionar o Rock in Rio, que, para mim, é um case, assim, next level, dez vezes, assim, em termos de ativação de marcas dentro de eventos. Quais são hoje as dificuldades? Como é que é esse approach? Vocês entregam a plataforma e procuram uma agência para desenvolver junto ao cliente ou a marca uma ativação? Como é que funciona internamente isso para vocês hoje? Bom, aproveitando o gancho que você falou lá da conferência de Chicago, eu estive lá no ano passado, o pessoal está anos luz na nossa frente, no que está a essa questão do patrocínio. Hoje em dia, a gente normalmente senta com os patrocinadores e depois colocam-se as agências para fazer as ativações de direito de arena. O problema é que, hoje, eu não vejo nenhuma ideia, tanto por parte das agências como nossa, fora da curva, como é a produção de um próprio Rock in Rio. Hoje é difícil você ver uma ativação muito diferenciada. Eu vi esses dias um vídeo do David Guetta, não sei se vocês viram, acho que até o Memê postou no grupo lá dos embaixadores do Rio Music Conference. Da Fórmula 1 e tal. Da Fórmula 1 e tal. Que é uma ativação super diferenciada de um lançamento de um videoclipe, super diferenciado, achei super legal aquilo lá. Uma coisa que você olha e fala assim, uau, o cara conseguiu fazer uma coisa diferente. Eu acho que é legal quando você consegue ver um negócio... O cara conseguiu fazer um negócio diferente. Não só a parte de tecnologia, como de roteiro, como de contextualização do videoclipe e tudo mais. Hoje, eu acho que falta um pouco isso. Da gente, produtor, como também das agências. Uma coisa diferente. Uma grande ideia. Eu acho que a música eletrônica permite tantas outras possibilidades de ativações dentro dos eventos. E hoje falta um pouco dessa parte criativa. Explorar um pouco mais essa parte criativa. Eu ia chegar nisso aí. Franklin, o quanto a criatividade interfere versus o dinheiro nessa... aonde chega a comunicação daquele evento, daquela ação. Eu vejo isso muito pela Ambev, voltando ali para o Felipe, mas palavra tua. Tem, ok, o evento vai ter ali 100 ou 5 mil, mas o evento não é só para aquela audiência. É para todo o entorno. E hoje os canais digitais, o streaming ou a comunicação pré, tem uma audiência muito maior do que aqueles 100, 5 mil que vão no evento em si. Eu acho que hoje... Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente está vivendo um novo momento, um momento pós-internet, que não é tão novo assim, mas muda completamente a lógica de relação entre marcas, eventos, patrocínios. O que acontece? No caso, hoje as pessoas, elas experienciam um festival ou um evento não só no dia do evento. Por exemplo, o Tomorrowland vendeu 150 mil ingressos em três horas. Mas imagina a quantidade de gente que vai consumir esse festival por streaming, por canais digitais. Então, na verdade, hoje existe uma nova lógica a ser apresentada, propriedade de patrocínio para marcas em eventos. Eu acho que os próprios festivais também têm uma responsabilidade nisso. Eles têm que entender que... Tem que entender muito forte, mas é necessário abrir a cabeça para poder compreender que o consumo de um evento como esse acontece eternamente. E existe uma expressão, existe um autor anarquista que fala zonas autônomas temporárias. Esse termo é muito usado para festivais, porque durante aquele momento você está vivendo uma situação apolítica. Você, na verdade, está em um ambiente em que as regras convencionais de uma sociedade não são válidas. Hoje, as zonas autônomas são infinitas. A gente fez um trabalho com frequentadores do Tomorrowland, brasileiros, que foram para fora do país, e na conversa deles eles falam assim, cara, é muito difícil voltar à realidade. Eu levo dois meses até entrar nessa realidade. Então, eu acho que existe aí uma oportunidade muito grande para as marcas poderem observar esse comportamento e ser... Através de... Experiências... Em comparação, é um dos maiores festivais do mundo, eles se posicionam dessa forma, mas ainda é um festival muito tradicional. Ainda é um shopping center de marca lá dentro, que é bem diferente, por exemplo, do Tomorrowland. Sem favoritismos, não estou colocando no lado pessoal aqui, mas a integração de marcas dentro de um Tomorrowland é incrível. Hoje, saiu no meio de mensagem, cinco ativações de marcas, de patrocinadores, dentro do festival, que vale a pena você ver. As marcas que mais são admiradas hoje, ou mais desejadas hoje, são aquelas que entregam algum tipo de relevância. Eu fui no Tomorrowland nesse ano só para poder completar essa linha de raciocínio. Você saindo do banheiro, uma marca de desodorante te oferecia, umas pessoas estavam lá te oferecendo para passar o desodorante em você na hora. No próprio Rock in Rio, saindo um pouco da tecnologia, aquela ativação da clube social, que você tirava uma foto sua e imprimia, grande, numa prancha, e as pessoas ficavam levantando, e quando a televisão passava por cima, todo mundo era filmado, sensacional. Não tem tanta tecnologia, e é uma puta ideia. É uma puta ideia. E ninguém pensou nisso antes. Sim, o meu ponto de crítica é que, hoje em dia, a gente ainda está muito preso ao modelo do que você vai fazer no festival. Se você leva em consideração o Super Bowl, que é o maior festival dos Estados Unidos, eles usam uma estratégia chamada flagpole. O que significa isso? Eles fazem um aquecimento para que o break comercial seja o grande momento desse evento. Mas, na verdade, toda ativação de marca está sendo feita antes. E quando no Super Bowl teve o Oreo, o caso do Oreo, teve um momento do Super Bowl que acabou a luz. E aí, a marca de biscoito Oreo fez um tweet, que é, você ainda pode consumir no escuro, você ainda pode empurrar no escuro na hora. Isso aí virou o grande case de social media em 2013. Mas, na verdade, quando você vai descobrir o que foi feito, eles já tinham tudo muito planejado. Eles já tinham todos os templates de imagens possíveis para poder ativar naquele momento como ocasião. Então, você acha que é uma oportunidade com esses apagões de São Paulo, as marcas já se prepararem para um possível apagão e ter uma ação pronta? Contexto é tudo. mas, se você fizer errado, também tem seu risco. Felipe, sobre a perspectiva do lado de dentro, agora, de uma companhia que, enfim, a categoria bebida energética, sem dúvida nenhuma, é muito assediada por esses grandes eventos, as cotas são altas e o dinheiro, como o Luiz, não sei se está aí, disse no último painel, é limitado. E você tem que comprar a cota e você tem que ativar, porque não vale só estar ali com a marca aqui, você tem que participar, você tem que ter aquele momento de experiência, como é que seja essa decisão? Fala um pouquinho da sua perspectiva interna da companhia, como é que funciona? Assim, a gente tem três marcas aqui e eu sou a única que eu acho que eu sou consumido no evento. Então, eu tenho uma perspectiva diferente que é a minha realidade é até alguns anos atrás a gente precisava e esse negócio evoluiu demais e o estar presente só é um desperdício de dinheiro na grande verdade. Porque você tem um momento maravilhoso que as pessoas estão tendo sensações, sentimentos e capturando um monte de coisas que você, se você conseguir construir ativações que conectem com o consumidor naquele momento, aquilo tende a durar e a trazer valores para você cada vez maiores. Olhando assim, como se fosse uma reunião de trabalho, quando a gente conversa eu e o Léo muito assim, o dinheiro investido hoje em cota versus o dinheiro investido dentro de uma ativação, a gente tende a tentar brigar sempre para quero ativar cada vez mais e negociar com os produtores como eu posso fazer ativações mais diferenciadas e mais legais. E que de alguma forma também acrescentem na experiência. Acrescentem também no evento. E eu acho que assim, falando um pouco, pegando um pouco do que o Flanck e o Tonico falaram, que falou um pouco de planejamento e um pouco de criatividade, eu acho que o melhor modelo a gente vai conseguir chegar a partir do momento que você cria ativações verdadeiras para a marca, que tenha link verdadeiro com o evento que você está fazendo e que tenha poder de reverberação que não fique só naquele evento. Porque esse é o melhor dos mundos. Porque você consegue ser verdadeiro com a marca, você consegue ser verdadeiro com o evento e você consegue potencializar aquilo reverberando para o máximo de pessoas que você tem. E aí, para mim, tem um pouco de criatividade e tem muito de planejamento. Quando você tem os parceiros certos e por longo tempo, você consegue construir a quatro mãos e isso tende a ter um resultado melhor lá na frente. Eu acredito que isso é mais fácil do que você fechar um patrocínio esporádico e tentar ativar um evento. A chance de você conseguir é muito menor de fazer um negócio que tem esse tripé que vai fortalecer o tipo de ativação e o link da marca com o próprio evento. É isso. Vocês compartilham da mesma perspectiva como é que funciona? Eu acho que ele falou uma coisa que é básica, ele tem um produto que é consumido no festival. Não só esse fator, mas também até o tipo de produto e o tipo de investimento que se faz na categoria dele é completamente diferente do que se faz numa categoria esportiva ou numa categoria de lifestyle. ou seja, um investimento de um patrocínio de um grande festival e o dinheiro que você tem que colocar para fazer uma ativação memorável e que traga uma experiência relevante para as pessoas ele é descomparado perto a todo o resto de investimento que a gente precisa fazer ao longo de um ano para as marcas. Então, as estratégias acabam sendo também diferentes de acordo com o mercado que você está inserido e, obviamente, em relação ao budget que você tem. No nosso caso, historicamente, a Adidas já participou de festivais, já patrocinou festivais, mas, nos últimos tempos, a gente optou por investir naquilo que, de fato, as pessoas vão sair de lá com uma memória da marca e não de um bunch de momentos com outras marcas ou com diferentes ativações. Por isso que, se a gente pegar esse ano como exemplo, você falou da Lost in the Moment, a gente teve a Dover também. Então, foram duas festas, dois momentos em que a marca entregou uma experiência completa para as pessoas e a gente sente uma resposta muito verdadeira, porque, é bem assim, nenhuma outra marca talvez conseguisse trazer aquilo para as pessoas se não tivesse sido a Adidas. E acho que esse é o principal deliverable que a gente espera de uma ação. A pessoa sai de ela falando, cara, foi essa marca que fez isso por mim e não era mais uma marca inserida em um contexto que qualquer outra poderia estar. Então, quando eu disse que qualquer marca hoje pode patrocinar um festival de música, é porque, de fato, se uma marca tem dinheiro, ela vai lá e faz uma ativação. Ela não necessariamente precisa ter um fit com essa história. A gente está em uma era de grandes festivais no Brasil, Rock in Rio voltou, acho que foi o cabeça de chave para esse retorno, então, Lula Paluzzi se estabeleceu, Tomorrowland está aí. O estudo desse frequentador, o Franklin está pilotando um projeto revolucionário para, na verdade, eu nunca escutei algo assim tão aprofundado em relação a quem é esse frequentador. O projeto chama-se Pulso, conta para a gente desse projeto, para a gente entender. Tá bom. O Pulso é o seguinte, em 2015, a gente está chamando do ano dos festivais. Na verdade, isso vem acontecendo já recentemente com a explosão das mídias sociais e o mundo cada vez mais conectado, os Estados Unidos e o consumo da IDM, enfim. Então, 2015 é o primeiro ano que no Brasil, especificamente, especialmente, tem 30 anos do Rock in Rio. Estamos no mundo, né? Finalmente. Tem um roteiro de festivais aqui. O Brasil teve a Copa do Mundo, terá as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Então, em 2015, a gente vai ter o Rock in Rio que completa 30 anos com uma edição em Las Vegas, o Lollapalooza estabelecendo-se de vez no Brasil na terceira edição, com a edição em Berlim também, além de Chicago, e o Tomorrowland pela primeira vez também no Brasil. Só isso? Acho que vai ver mais coisas aí. Esses são três grandes festivais de renome internacional. Então, a gente tem uma curiosidade muito grande para poder fazer um retrato da... Acreditamos que, na mana, que esse jovem que frequenta esses festivais, eles vão dar um retrato do Brasil, na verdade. Quando o Zueni Ventura escreveu, em 1968, um ano que não terminou, ele falou sobre o Woodstock, e a gente teve três gerações de festivais no Brasil. Teve o Rock in Rio no início, foi o grande primeiro festival, depois teve a década de 90, que teve os grandes festivais que foram patrocinados por muitas marcas. Eu acho que isso é um tema muito pertinente aqui, porque o brasileiro, ele, diferente do que muitos pensam, ele aceita a marca com muita facilidade, porque ele sabe que sem uma marca esse festival não acontece. Então, você teve Free Jazz, Team Festival, Skull Beats, e agora a gente tem uma nova onda de festivais. Que são mais independentes. Todos têm nenhum... Eles são bastante independentes ainda. Eles só não são dependentes. Mas o brand é independente. Na verdade, viraram outras corporações gigantescas. Uma marca do Rock in Rio, uma marca do Tomorrowland, é uma marcona. E a gente tem a proposta só de acompanhar... Mas de bate e pronto, sem se aprofundar ainda numa pesquisa que ainda vai ser realizada. Você que viaja o mundo inteiro, vê os festivais, qual é a maior diferença que você vê, Franklin, do frequentador, do consumidor de festivais de música ou de música eletrônica do Brasil para o exterior ou para a Europa? Porque também da Europa para os Estados Unidos há uma grande diferença entre um e outro, mas brasileira. De bate e pronto, é cultura, cara. Sonar tem 20 anos, Burnie Man tem mais de 20 anos, Lollapalooza não sei quantos anos tem. A gente é uma sociedade muito recente no consumo de festival. A gente não está acostumado ainda... Poxa, Tomorrowland, tirando o SW, vai ser a primeira grande experiência de camping. Foram mais de 20 mil ingressos de camping. cultura de festival. E é isso que a gente se propõe a estudar. Tonico, você já pensou em se associar a uma marca e, de fato, ela entrar na tua operação? Tenho visto alguns modelos sendo evoluídos pelo mercado. Você já pensou ou já estudou algum modelo desse? Não entendi. Se associar, efetivamente, no teu empreendimento a uma companhia que, ora, foi teu patrocinador, mais... Já pensou nisso? Não, nunca pensei. Mas se eles quiserem, estou dentro. É só falar, Ambev, se quiser, estamos fechados aí. Só discutir cláusulas aí. Mas isso acontece, Felipe? Está rolando isso? Cara, não sei se acontece. Se eles quiserem acontecer, a gente acontece. Mas eu queria voltar um pouco no que o Felipe falou sobre as marcas. Ele sempre... Ele sabe, o Léo sabe. A gente sempre teve Red Bull como patrocinador dos eventos. E começou para a gente não ficar muito interessante ter esse produto como patrocinador do evento, porque era um produto que não deixava colocar marca em lugar nenhum. Não podia colocar marca no material de comunicação, não pode colocar marca no festival, ele só queria o produto na mão do consumidor. E Fusion, por outro lado, vinha numa pegada legal, querendo patrocinar os eventos e querendo estar com a gente, querendo participar dos nossos eventos e querendo ativar nos eventos. E para a gente isso é importante, as ativações são importantes dentro do evento. Então, essa foi um dos nossos pontos que a gente decidiu virar e parar de trabalhar com Red Bull e começar a trabalhar com Fusion, porque Fusion, além de patrocinar o evento, investia com ativações dentro do evento, que para a gente são importantes essas ativações. Então, assim, Savone, desculpa, eu discordo um pouco que você falou que o universo de vocês é um pouco diferente, eu acho que falta explorar melhor os eventos. Não só o direito de arena, mas o antes, o durante e o depois. Como o próprio Claudinho falou, é experiência. Hoje em dia, a palavra do momento é experiência. Então, criar um plano de experiência antes, durante e depois, onde você vai poder ter a sua marca na cabeça das pessoas e aproveitando os eventos de música eletrônica para poder difundir Adidas ou Asics, etc. Eu acho que a gente está entrando agora numa pegada de mercado que dá para se ter um planejamento de mais longo prazo. Os festivais estão aí sedimentados, já existe um calendário. Porque eu acho que o que falta é o fator tempo, na maioria das vezes, de planejamento. De fato, eu olho para uma marca de lifestyle como a Asics, como a Adidas, como a Nike, que tem milhões de oportunidades no antes, durante e no depois. Você tem, Ju, na última campanha de vocês, que vocês patrocinaram o pessoal do Cansei de Ser Sex e tal, foi com o tempo, foi na correria, teve algum... Então, durante o ano a gente produziu uma campanha My Town, My Tracks, que o primeiro semestre foi trabalhado com arte, que está dentro do lifestyle que a gente costuma dizer, que é um dos pilares. e o segundo semestre foi música e foi... a gente contatou a Luisa Love Fox, que é a vocalista do Cansei de Ser Sex, como um pilar de música, sempre linkando com... fazendo link com o Japão, pela marca ser japonesa. E o embaixador foi... Só tem japonês lá ou não? Não, tem bastante brasileiro. Aliás, hoje em dia, quando eu entrei lá, a maioria era japonês, mas agora é só brasileiro. Mas aí, para o embaixador, a gente chamou o Ricardo Japinha, que é do rock, baterista do CPM, então, mais mainstream, mas assim, trabalhando a música também, não só que... Eu falei que o eletrônico é uma das vertentes, mas tem uma série de vertentes dentro da música, onde a gente consegue explorar, e foi quando a gente fez a campanha, a Maita Maitrex foi bem bacana. Para nós que estamos, assim, chegando agora no Brasil, a marca é super pouco conhecida, lá fora já tem uma repercussão muito maior, no Japão, na Austrália é bem forte, na Europa também é bem forte, mas no Brasil ainda é bem recente, dois, três anos. Então, assim, estar entrando nesse mercado é... A gente sabe o quanto a música eletrônica, o mercado da música eletrônica vem crescendo cada vez mais no Brasil, porque lá fora já a gente sabe que é muito maior, mas é uma forma da gente conseguir explorar, né? Legal. Está com o tempo aí esgotando, queria abrir para as perguntas. Tem um lá. Posso só fazer um comentáriozinho? Por favor, não. Antes da pergunta, a Heineken é a marca que é mais associada a festivais e música no Brasil hoje em dia. Isso vem de um trabalho de consistência muito grande, de experiências pré, durante e pós-evento. A gente identificou que ela tem uma associação com marca, de festivais, com música, muito, muito mais forte que qualquer outro concorrente. Isso diz um pouco de respeito ao que o Felipe tinha comentado sobre construção de marca a longo prazo. Uma coisa que eu percebo que é uma carência hoje é a continuidade de marcas em cima de uma propriedade. Muitas vezes elas mudam de acordo com gestões, marketing, ou direções de empresas. Concordo. E isso é uma coisa que, para o Brasil, ainda é muito vital. Então, eu acho que vale a pena se inspirar no exemplo da Heineken, que também vai ser a marca de Cannes, eleita em Cannes, no ano que vem. Por conta de tudo que ela faz. Legal. Tá, boa noite. Eu queria, na verdade, eu tenho duas perguntas. A minha primeira pergunta é sobre o que vocês falaram bastante. Essa falta, né, da produção ter criatividade para fazer ativações ou pegar esse, para as empresas se interessarem em patrocinar. mas eu queria saber, na verdade, a opinião de vocês, a respeito de clubes, por exemplo. Porque você vê nesses clubes, hoje em dia, você não vê ações diferenciadas. Essa falta de diferenciação vai muito mais pela criatividade mesmo ou ela vai pela falta da liberdade que as empresas impõem? Para alguém especificamente ou para a mesa? Não, para a mesa. Deixa eu responder, eu acho que tem dois pontos. A primeira parte do criatividade não é uma crítica aos criativos, não é fácil se você não tem planejamento, foi o que eu falei, e ele faz parte, ele vai ajudar demais a criação. E a outra coisa, eu acho, ser verdadeiro, tem muita gente ativa, cara, todo mundo ativa, festival, evento, o duro é você ser verdadeiro e você conseguir tocar o cara e ser comentado nas redes sociais, no boteco. Então, assim, a dificuldade de ser criativo de verdade é porque talvez o planejamento não dê o tempo necessário ou a ferramenta necessária. E a outra coisa, é difícil mesmo você conseguir pegar festivais e marcas e achar coisas muito relevantes e legais que todo mundo esteja disposto a fazer. Certo? Porque, assim, não é só do lado, às vezes a marca não quer, por causa do momento, XYZ, às vezes o dono do festival ou o produtor não quer, ou às vezes não conseguiram entregar. Então, tem N coisas que podem influenciar e atrapalhar esse não atingimento. A segunda coisa, quando você fala dos clubs, eu vou te dar uma resposta que é a dura vida de execução de uma empresa nacional. Cara, a música eletrônica é muito grande e tem crescido muito no Brasil. O que você tem de clubs, se você falar só em São Paulo, que são foda, que são do caralho, são verdadeiros, é uma enormidade. Uma marca ter braço para conseguir fazer um nível de ativação bacana nesses clubs, da forma com que existe esse potencial, demanda uma quantidade de pessoas e de dinheiro e de tempo que é muito difícil para uma empresa conseguir fazer. Não é falta de vontade. A capilaridade do negócio dificulta muito isso. Mas eu não tenho a menor dúvida que é um lugar ou é um dos setores onde o consumidor tem contato com música eletrônica e com as marcas subaproveitado dentro desse nosso universo de marcas e de música eletrônica. Não sei se está respondido, mas... E no festival você vai ter muito mais capilaridade, com certeza. E eu já vi grandes ativações dentro de Warung, de Green Valley, no tempo até de Sirena, Baixar São Paulo, quando tinha e grandes ativações. Porque hoje eu acho que os festivais estão na onda, estão muito mais em evidência do que os próprios clubes. Alguma outra? Oi, boa noite. Eu queria saber qual é o caminho hoje para que os projetos de eventos, lógico, falando a nível de eventos menores, cheguem às pessoas responsáveis por essas autorizações de patrocínios. Eu digo isso porque nossa produtora tem alguns eventos, tem o nosso principal evento que se chama Electrance, que alguns aqui acredito que já ouviram falar, e que a gente realmente há dois anos uniu a música eletrônica com os esportes, e a gente teve os esportes radicais, a gente teve uma aceitação muito grande da parte de imprensa esportiva, mas uma dificuldade muito grande de captação, tanto por uma deficiência interna nossa na parte comercial, quanto por uma dificuldade de se chegar até as pessoas realmente que são responsáveis. A gente é lá do ABC, aqui paulista, então sempre tentamos através do pessoal local, e chegamos até determinado momento que isso travava. Então qual é o caminho mais fácil, se é através de agências, e aproveitando, se vocês poderiam passar o e-mail de vocês, das marcas, para a gente conseguir chegar mais rapidamente para vocês. Eu não quero monopolizar, mas deixa eu responder, porque a gente, primeiro para o ABC, é maravilhoso, ainda mais para um cara nascido em Santo André aqui, tenho orgulho do caralho. Cara, o que eu acho, qual é a grande dificuldade, de novo, respondendo um pouco do clube, a capilaridade e o tamanho, a quantidade de eventos que é feita num final de semana na grande São Paulo, eu estou falando da grande São Paulo, não estou falando do Brasil, ela é enorme. A quantidade de pessoas que cuidam da parte de experiential dentro de uma empresa, e aqui eu tenho outros dois exemplos que podem me ajudar, ela é infinitamente menor do que a quantidade de pessoas que eu tenho na área comercial. Então você fala para mim, você tem contato com a área comercial porque você encontra o vendedor, o supervisor ou o gerente comercial rodando na área que oferece bebida alcoólica, que oferece bebida não alcoólica, que vende cigarro, que vende snack ou qualquer coisa para um evento. Não consegue atender, já tive esse feedback. Aí você chega na área comercial, mas a dificuldade de você conseguir contatar o grupo de 15, 20 ou até que fossem 100 pessoas por uma determinada marca, acho que você tem sim uma dificuldade. Você vai conseguir ser mais percebido, e aí assim, a sorte é que a gente está aqui que eu vou te passar o meu telefone e a gente vai conversar, mas a resposta é para o geral. A dificuldade é que você vai conseguir ser mais percebido conforme você vai ganhando algum tipo de capilaridade ou de tamanho ou de potencial de reverberar. Então assim... Ou até, desculpa, falando de todos os painéis de artístico sobre esse assunto que a gente teve, você tem um uniqueness, ali tem um diferencial no teu produto. Você tem um negócio tão diferente que você consiga captar a tensão que ninguém faça igual, que não esteja replicado no momento. Então assim, acho que essa é a tua dificuldade que acontece, é um pouco disso. Eu acho que assim... O que você tem recebido no seu e-mail, o telefone do Léo disponível... Por exemplo, entra no site da Ambev, está lá... A caixa de e-mail que seria... Ele ia receber num... Então acho que... que conseguiu ser capturado... E conseguir ser capturado. E além do e-mail... Ela consegue fazer essas coisas, ligam para a sua mulher para pedir para ela te ligar de volta. Senhoras, muito obrigado, foi ótimo. Tem mais uma... Desculpa. Estou com o último aqui. Desculpa. É uma questão rápida. Eu queria só aproveitar que o Frank comentou, eu queria só levantar a bola e afundar um pouquinho. Ele comentou sobre a questão de streaming, os eventos. Ano passado eu falei aqui sobre isso, eu sempre volto nesse tema, porque assim, tirando os top-top, Rock in Rio, Tomorrowland, Lollapalooza, Ultra Music Festival, Planta Terra, que já tem isso no DNA, não existe transmissão, não existe streaming no Brasil, basicamente. Você vai pegar Greenfields, Experience, Electrace, qualquer outro serviço que tem, Tribotech, eles não têm a transmissão, a transmissão ao vivo. Por quê? Você vai conversar com o produtor do evento, ele diz, olha, o streaming custa muito caro, certo? De todas as contas que eu tenho que pagar no evento, segurança, DJ, modelo, etc, etc, esse daí é secundário. Só que aí, o que você acabou de falar agora, é que não é secundário, que na realidade é um evento, seja ele qual for, eu, vamos dizer assim, tenho contato com isso, porque a gente faz uma transmissão em tempo real, desde a época dos call beats, no portal da DJ Sound, uma das pioneiras do Brasil em transmissão em tempo real na internet de eventos, inclusive o Fuso também, não só a música eletrônica, mas também a gente tem rodeios, eu já fiz muito rodeios, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, principalmente para as marcas, patrocinar hoje uma transmissão ao vivo, não seria uma das melhores opções de ativações que possa ser feita em um evento? Em vez de você estar preocupado em estar presencialmente lá dentro do evento, você não estar no evento, mas levar o evento para quem não está lá, então transmitir ao vivo um palco principal de uma lecturencia, de um Queenfields, ou de outros eventos, não seria uma boa oportunidade de entrada e de motivação diferente nos eventos? Eu vou passar para as marcas responderem, mas eu falo duas palavras, boiler room. Rock in Casa, no Rock in Rio em 2011, eu li alguns artigos que esvaziaram várias casas noturnas à noite, de uma maneira geral, porque você tem a segurança do teu apartamento, 3D da tua televisão, o surround do teu, e você fica vendo lá em casa. É. Conforto lá. E a segurança do lá, falando de Brasil. Sem fila de banheiro. Sem fila de banheiro. interessante para a participação das marcas. A gente falou aqui do boiler room, no final do ano passado, quando eles começaram um movimento de querer vir para o Brasil, a Munique, que foi uma das responsáveis por esse projeto, a Adidas patrocina edições do boiler room fora do Brasil. Mas mais do que você apenas patrocinar o streaming, assim como é numa ativação presencial, numa ativação num festival mesmo, você tem que contar uma história, porque senão virou apenas uma compra de mídia. Você apenas foi lá e botou um banner. Você apenas botou a tua marca. Então, acho que tem que ter uma construção um pouco maior. Porque senão vira dar tiro em qualquer lugar, como a gente falou. Você vai, você tem dinheiro, você compra um espaço e fica por elas. Então, talvez sim, o streaming seja um bom caminho. Até por questões de custo, ele tende a ser mais barato do que você fazer um patrocínio num festival presencial. Mas, em termos de retorno de marca, você tem que pensar em construir uma história um pouco maior. E não ser apenas uma compra de mídia aleatória. Gente, muito obrigado. Acho que a gente está super estourado. Estamos no after hours aqui do nosso último painel. Por favor, obrigado, os convidados, todo mundo. Salva de palmas. John T., Obrigado.